Necro-religião, necro-apologética e necro-pedagogia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Faz tempo que eu não gravo e tô tirando esse domingo pra gravar então, mesmo tendo bastante trabalho aqui pra fazer no meu escritório. Mas eu tirei o domingo pra gravar porque tô com saudade de vocês e realmente não tenho tido muito tempo de gravar. Até no sábado, né? Ontem eu passei o sábado todo no congresso da editora Reflexão do ano de 2018 lá em São Paulo. Foi muito bom deixar uma palavra aí de gratidão a Carol, ao Wellington, a toda a equipe por sempre proporcionarem, ano após ano, um excelente congresso pra gente realmente ter aí as nossas baterias recarregadas em relação a esse tema importantíssimo, né? Que é a teologia arminiana dentro do Brasil. Então, nota 10, tá bom? Foi muito bom ontem estar com vocês o dia todo. Foi muito legal. Inclusive, o tema da minha reflexão hoje tem que ver com aquilo que a gente ouviu lá ontem. Mas antes de falar do tema da necro-religião, da necro-apologética ou necropedagogia, quero deixar também uma palavra de apreço ao pastor Paulo Romero, que fez uma palestra muito corajosa, muito bem embasada, muito bem articulada sobre pentecostalismo, né? Ele, como um pastor pentecostal, colocou coisas assim muito legais, muito interessantes, inclusive fazendo uma autocrítica dentro do movimento pentecostal em relação a inúmeros problemas que se vê dentro daquele meio. E que é, passei, achei muito legal, assim, essa autocrítica. Eu gosto da postura autocrítica, sinto um pouco falta desta postura dentro do adventismo. Eu sempre fui uma pessoa autocrítica em relação a minha própria religião. Eu acho que essa é uma qualidade muito boa, nem todo mundo concorda comigo. Às vezes as pessoas se incomodam um pouco com a pessoa que faz parte de uma religião perceber os defeitos desta religião. Mas seria impossível a gente não perceber os defeitos, sendo que a gente vive num mundo cheio de defeito. Cheio de pecado, cheio de morte, cheio de problemas. E a gente vê isso na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. E a gente deve poder falar a respeito de tais e tais questões, dentro, obviamente, de limites. Sem fazer, por exemplo, aquela crítica destrutiva, mas a crítica que, de fato, merece ser feita dentro dos contextos onde cada qual vive. Então, o Paulo Romero fez uma excelente autocrítica do movimento pentecostal. E eu faço a autocrítica dentro do movimento adventista também. Inclusive, na minha própria vida particular também. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso dentro deste vídeo, tá? Então, assim, pra contextualizar vocês que não estiveram no congresso da Editora Reflexão, o Ivan de Oliveira, que é um autor de vários livros da Editora Reflexão, tenho aqui alguns pra mostrar pra vocês, fez uma palestra muito legal falando da necro-religião. Já vou explicar o que que é. O Ivan de Oliveira, ele é uma pessoa que tem uma extensa produção literária, escreveu muitos livros, poderia colocar aqui, ó, Livre Arbítrio Libertário, muito legal, muito interessante. Livre Arbítrio da Vontade, muito legal também. Pelagianismo e Semi-Pelagianismo. E ele tem vários outros livros da Editora Reflexão que você pode conhecer. Vou, inclusive, deixar um link na descrição deste vídeo pra você ir lá entrar no perfil do Ivan de Oliveira lá dentro da Reflexão e comprar os livros se você quiser e etc. E ele fez uma palestra ontem falando um pouco, assim, da necro-religião. E aí ele fala do prefixo necro, que é o prefixo de morte, né, tipo de necrotério, necrópole e tal, etc. E ele vai falar, assim, que muitas vezes, aquilo que deveria promover a vida e a vida com abundância, que é a igreja cristã, a igreja que ama a Cristo, que serve a Cristo, que prega a Cristo, muitas vezes, dentro do cristianismo, existe o surgimento de uma necro-religião, que ao invés de pregar e produzir vida, prega e produz a morte. E aí a gente tá diante daquele tema que talvez, assim, seja um dos temas mais importantes da vida, que é a morte, né? Pelo menos da vida neste mundo, ou da vida nesta esfera de pecado que a gente vive, porque pecado e morte tem tudo a ver, né? O salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por um só homem, aquele que pecou, etc. E aí existe esse super antagonismo entre vida e morte. A morte vem destruir a vida que Deus criou, a vida que Deus nos deu. E, inclusive, coloca um dilema existencial enorme em função... Por que viver se a gente vai morrer, né? Qual que é o sentido da vida diante da morte? E se não houver ressurreição após a morte, a vida não tem nenhum sentido, né? Você viver aqui, fazer o que você puder fazer e quiser fazer, dentro de limites, ou será que não tem limites? E aí são amplas discussões. E depois vai acabar e fim e deu. Não tem nada além disso, né? São inúmeras questões que são trazidas, né? A discussão filosófica, teológica e tal, quando a gente fala do termo da morte. Inclusive como esse antagonismo da vida. Então a morte tem que ver com o pecado, tem que ver com o diabo, é o inimigo, é o mal, é o ruim, é o fim, é aquilo que, de alguma maneira, ameaça e destrói a criação de Deus e a vida. E, por exemplo, da nossa perspectiva como criaturas, é uma coisa aterrorizante, porque a morte não mata Deus, mas a nós ela mata, né? E como é que fica isso? Então a morte é um dilema extremamente complicado. E aí a gente começa a pensar um pouco na necro-religião, na religião da morte, aquela que promove a morte e conduz à morte. Ele fala que existem religiões cristãs ou experiências religiosas cristãs, ou supostamente cristãs, que promovem a morte, cultuam a morte e produzem a morte, tanto de forma literal quanto de forma simbólica. Então, por exemplo, dentro do lado literal, ele cita o exemplo, vamos pensar assim, de uma religião que, de alguma maneira, proíbe aos seus adeptos ou não aconselha os seus adeptos a usarem remédio em caso de doença, porque tudo vai ser curado pela fé, pela graça, pela oração, e daqui a pouco você tem até um problema que seria simples de resolver através de um remédio e você não pode confiar em Deus, não pode confiar no remédio. Daqui a pouco você não toma o remédio e morre, e morre literal mesmo, né? E ele chama esse tipo de postura ou esse tipo de crença, esse tipo de abordagem em relação às coisas, uma religião que promove e cultua e conduz à morte, morte prática, física e etc. Isso é uma coisa bem complicada, né? E ele fala também da questão da morte em termos simbólicos, como que às vezes a cultura religiosa, a cultura da exclusão, a cultura da condenação, a cultura do dedo em riste, de condenar as coisas e as pessoas que não fazem parte daquela religião ou que fazem, mas que não cumprem determinados requisitos que alguns pensam ser importantes dentro daquela religião. E aí existe todo tipo de perseguição, todo tipo de exclusão, todo tipo de sufocamento das pessoas dentro das comunidades religiosas que de alguma maneira é entendido que elas representam algum tipo de ameaça. Então existem inúmeros contextos onde essa cultura da morte, no caso uma morte simbólica, ela existe, né? Ele diz, inclusive, por exemplo, vamos pensar assim, olha, quando você rotula pessoas dentro da igreja como hereges para combater a sua reputação, a sua influência, a sua presença dentro da igreja, você lança sobre essas pessoas todo tipo de, tipo assim, suspeita maligna de que as pessoas são usadas pelo diabo, elas estão com o diabo e tal, e isso gera justamente essa necro-religião, essa cultura de morte e tal, no caso uma morte simbólica, mas que também pode ter, inclusive, consequências bem práticas na morte real e física, pessoa se suicidar, pessoa se matar, ou pessoa mesmo ser morta porque pregou lá contra o líder religioso XYZ e vai morrer e vai ser morto, e isso vira uma coisa assim bem complicada, né? E quando a gente olha para esse tipo de reflexão e discussão, a gente percebe uma coisa assim muito profunda, muito pesada, muito complicada da gente lidar com esse tipo de coisa e realmente aquilo que deveria promover a vida e produzir a vida e a vida com abundância e a vida cristã e o amor e a fé e a graça e etc, agora está produzindo toda essa coisa ruim. Aí ele fala assim, dentro da palestra dele, que a necro-religião ela tem duas filhas, que é a necro-apologética e a necro-pedagogia. Então, ele dá o tom, assim, por exemplo, da apologética. Ele fala, por exemplo, da primeira carta de Pedro, que fala que a gente tem que estar disposto e preparado a responder as pessoas que nos questionam sobre a razão da esperança que há em nós. Então, ele fala que esse é o texto clássico da apologética e que envolve a apologética dentro de um clima de esperança, de educação, de amor, de fé, de conhecimento para saber responder, para saber colocar as questões importantes da nossa esperança, da esperança da fé cristã, para, de alguma maneira, convencer os contradizentes, refutar os contradizentes, demonstrar que a gente tem argumento e que a gente tem conhecimento e que a gente tem experiência com Deus e tal, e tudo isso é muito positivo. Mas ele fala, assim, que a necro-religião produz uma necro-apologética. Agora, a apologética sai desse molde esperançoso, ele sai desse molde de amor, de fé, de conhecimento, de educação, de convencimento, e se torna o veículo da acusação, da briga, do ridicularizar, do matar, do destruir, especialmente dentro do contexto do ad hominem. Não mais se questionam as ideias, mas agora se questionam as pessoas e se rotulam as pessoas e se esmagam as pessoas e se busca destruir as pessoas, a sua reputação, a sua influência e tal, e etc., dentro daquilo que seria uma apologética. E sabe que, quando ele estava conversando sobre isso, a gente percebe esse tom apologético muito forte na história do cristianismo e na atualidade do cristianismo? e realmente, assim, isso provoca um sentimento de questionamento, qual é o tipo do meu envolvimento com Ezequiel, o do seu envolvimento com a apologética, essa necroapologética que promove a necroreligião? Aí fica o questionamento, né? E ele fala que a segunda filha da necroreligião é a necropedagogia, onde todas essas características ruins da necroreligião e da necroapologética são passadas adiante e ensinadas, tá? E aí ele, inclusive, cita o caso, sem dar nomes, do Edir Macedo, ensinando os seus pastores a arrancar o dinheiro das pessoas no contexto da crise. Esse foi um vídeo famoso que surgiu na internet alguns anos atrás, onde o Edir Macedo disse, tá em crise? Então é agora que você tem que ir lá e dizer que tem que dar tudo, e tem que ter o cajado de Moisés e tem que provar a fé e não sei o que, ensinando os pastores ali, os bispos lá, a liderança da Igreja Universal de realmente arrancar o dinheiro das pessoas e o Ivan fala disso um pouco como essa necropedagogia, né? O ensinar o outro a promover esta apologética ou esta religião de morte que suga, que arranca, que engana, que está construída sobre o fundamento empresarial de arrancar dinheiro e não importa de quem, não importa como, e o que importa é criar esse império financeiro religioso como no caso aí da Igreja Universal do Reino de Deus identificada ali não explicitamente, mas implicitamente a gente consegue perceber como uma dessas necro-religiões que usa da necro-apologética e da necro-pedagogia. Então você coloca seus canais de comunicação em favor desta pedagogia de morte, desta apologética de morte, desta religião de morte, porque ali existem inúmeras questões de você arrancar os recursos das pessoas em nome de uma fé que vai agora multiplicar o dinheiro e tudo mais e quando isso não acontece isso gera situações piores do que já haviam na vida das pessoas. Então a pessoa está desesperada por causa de divórcio, doença, problema e tal e vai lá e dá tudo na igreja, vai tudo resolver e nada se resolve e ainda além de todo o problema que a pessoa já tinha já tem o outro de ter dado tudo e agora está inclusive às vezes sem ter o que comer dentro de casa em nome da necro-religião. Agora, o Ivan de Oliveira ele não fez a aplicação específica em relação a identificar a igreja universal como a necro-religião e eu acho que vale muito a pena todos nós pensarmos na nossa religião. Eu pensar na minha, você pensar na sua e a gente identificar que dentro de todas as religiões, dentro da minha e dentro da sua, existem influências de vida e existem influências tendências de morte porque é a vida, é a realidade. É assim que as coisas funcionam. Na vida de todas as pessoas existem tendências que conduzem a vida e existem tendências que conduzem a morte e não existe nada puramente promotor da vida e nada puramente promotor da morte dentro do contexto religioso. Talvez o que nós poderíamos dizer assim, a entidade que promove unicamente a vida é Deus e a entidade que produz ou provoca ou enfim deseja unicamente a morte é o diabo. Então essas duas esferas são as esferas absolutas dentro da sua própria realidade. Só que nós seres humanos vivemos uma vida meio dividida entre essas duas coisas. Então existem na nossa vida as influências divinas para nos conduzir à vida e as influências de morte para nos conduzir à morte. Beleza? As influências diabólicas tal e etc. Quando eu estava ouvindo ali o Ivan de Oliveira falar eu confesso para vocês que eu refleti de uma forma bastante profunda na minha experiência religiosa na minha experiência apologética e na minha experiência educacional. E aí eu gostaria de alguma maneira promover uma reflexão bem particular em relação ao tema porque eu acho que inclusive é um dos propósitos desse tipo de enfim de pensamento de tese de teoria que o Ivan traz e ele sempre traz esses temas bem legais a gente parar para pensar que justamente tem por objetivo isso que você pense na sua realidade e eu pensei profundamente na minha realidade enquanto ele estava falando e depois também fiquei gastando um tempo com esse assunto. Então assim primeiro de tudo em certo sentido eu me sinto vítima da necro-religião da necro-apologética e da necro-pedagogia. entretanto eu não sou uma pessoa muito vitimista apesar de que alguns me criticam como se fosse mas aí é uma discussão que depois a gente pode fazer mas eu também me sinto em alguns contextos fortemente acusado de ser um promotor da necro-religião da necro-apologética e da necro-pedagogia e em alguns pontos eu posso inclusive admitir a minha influência ao lado destas coisas em outros eu acho que esta é uma forma exagerada e caricaturizada de tentar me definir dentro das discussões apologéticas e religiosas dentro do Brasil para inclusive tentar diminuir a minha influência que é pequena mas que existe certo? Então eu gostaria de pensar um pouco sobre isso dentro do caso de ser vítima de uma necro-religião eu avalio primeiro de tudo que todo o processo por exemplo de exclusão do ministério que existiu em relação a minha pessoa foi justamente uma obra desta necro-religião conduzida por pessoas que promovem esta necro-religião tá bom? a religião da morte muito provavelmente o que foi que moveu aquelas pessoas a me perseguirem da forma como me perseguiram justamente a vontade de matar a minha influência de estigmatizar a minha influência em nome de discordâncias pontuais não um pastor não pode se manifestar contra o governo ó nós temos que matar esse pastor que se manifesta contra o governo coisas desse tipo ou quem sabe inclusive vamos trabalhar com o fato de que os administradores que agiram como agiram em relação a mim tinham outras agendas então eles não concordavam com as minhas ideias sobre música ou sobre Ellen White ou sobre a Bíblia ou sobre Jesus ou sobre Apocalipse e aí usaram esta questão toda da minha manifestação política para agir para me matar dentro da necro-religião não importa os motivos reais deles sei lá quais que são ou quais que não são inclusive pessoal se vocês quiserem vir a público dizer os motivos de vocês vocês podem vir seja como for é justamente esta obra de matar o outro estigmatizar o outro prejudicar o outro e eu vivi isso dentro do contexto do adventismo do sétimo dia não foi da igreja universal do reino de Deus é muito fácil a gente falar que a necro-religião é lá a igreja universal e às vezes esquecer que ela está aqui dentro do adventismo do sétimo dia que supostamente é o clubinho das pessoas que guardam a lei de Deus o pessoal não guarda nem a lei dos homens né Marcos Júnior fraudador de documento criminoso é assim que eu te chamo Marcos e é isso entendeu e ao mesmo tempo quer dizer agora que esse grupinho que se diz acima dos outros né como fiel a lei de Deus agora está aí promovendo e vivendo e sendo a necro-religião a religião da morte claro nesse caso a morte simbólica mas nenhum deles poderia dizer com certeza que em função disso eu não daria um tiro na cabeça né será que eu poderia morrer literalmente em função do que eles fizeram talvez sim mas graças a Deus a realidade é que não porque ainda existem influências divinas para a vida na minha vida né pessoal louvado seja Deus que de fato trabalha na minha vida e assim funciona beleza ao mesmo tempo eu também penso do outro lado desta história algumas pessoas me consideram uma pessoa muito agressiva muito pesada em relação às minhas convicções religiosas e teológicas e etc como se eu fosse de fato um perseguidor das pessoas que pensam diferente de mim então os perfeccionistas os antitrinitarianos os calvinistas os hereges aí de uma forma geral encontram no Ezequiel esse promotor da necro-religião da necro-apologética da necropedagogia para destruir todo mundo e tal e etc inclusive uma das coisas que se diz a meu respeito dentro desta direção é o fato de eu não ter muita papa na língua e também de não ter muita dificuldade de falar de nomes né então eu vou falar lá do senhor Ayrton Killer vou falar do Marlington Lopes vou falar do Marcos Júnior vou falar do enfim do Augustus Nicodemos vou falar lá do Franklin Ferreira vou falar de um milhão de pessoas e vou discordar e vou discutir e vou trabalhar as questões religiosas e etc e algumas pessoas então tentam colar esse estigma em mim então o Ezequiel está aí confrontando as pessoas combatendo as pessoas está em guerra com o mundo e com a realidade e na verdade as questões não são exatamente tão simples assim por exemplo em relação aos administradores da igreja de fato meu embate ele é um pouco mais pessoal como é totalmente compreensível e não é um combate para destruir e matar ninguém inclusive uma das coisas que contextualiza todo o meu embate em relação a essas pessoas é o chamado ao arrependimento um dia eu olhei no olho do Marcos Júnior na nossa última reunião e eu falei se arrependa ok e ele é testemunha disso e quem estava lá na reunião junto comigo é testemunha disso então todo o meu embate em relação a esta pessoa mentirosa falsa hipócrita indigna de ser presidente de campo etc não é uma coisa para destruir matar que morra não é inclusive o meu desejo para ele nem em termos materiais e físicos desta vida nem em relação a vida futura não desejo que o Marcos seja condenado agora claro Marcos se ainda não se arrependeu está condenado e será condenado e acabou mas não é por causa do Ezequiel que promove a necro-religião é por causa das atitudes dele mesmo é uma pessoa que podendo falar a verdade serve o diabo falando a mentira isso em inúmeros contextos não só para mim em relação a outras pessoas também e etc e etc e aí que surge uma questão assim um pouco mais complicada dentro da religião de fato existem coisas que precisam ser combatidas e às vezes as heresias e os enganos e os erros e as pessoas erradas e etc vão querer se preservar dentro da igreja e trazer o discursinho do tipo olha não pode me combater porque senão você vai estar combatendo a igreja você vai estar combatendo a verdade e o ser humano e você não ama e você não perdoa e você não faz isso aquilo agora cria-se toda uma argumentação tipo assim politicamente correta aparentemente piedosa de que a gente não pode combater nada nem ninguém e se fosse essa realmente a realidade a própria bíblia seria pura heresia a bíblia que contém inúmeros profetas e apóstolos e o próprio Cristo confrontando pessoas em relação a sua hipocrisia maldade malícia injustiça inclusive gente dentro do meio cristão Ananias e Safira enfim um monte de gente que em tese todo mundo era da igreja e que no final das contas tinham que ser desmascaradas e tinham que ser combatidas e aí entra uma outra questão que eu gostaria de refletir para terminar esse vídeo dentro do mundo em que a gente vive a partir do momento que a morte existe que o pecado existe também existe uma função positiva da própria morte da própria necro-religião vamos pensar assim para provocar um pouco em relação ao pensamento do Ivan de Oliveira eu entendo que o Ivan trabalhou esse termo como unicamente negativo e eu estou agora fazendo uma reflexão para tentar inverter a lógica que ele usou veja o seguinte vamos trabalhar um cristianismo genuíno e verdadeiro chegando ao povo e matando o paganismo claro, não estou falando aqui de cruzadas e inquisição e matar as pessoas para que o mundo seja cristão por favor, não é isso mas vamos pensar no seguinte a partir do momento que as sociedades se tornam cristãs de verdade o paganismo o satanismo o ateísmo e um monte de coisas que muitas vezes são negativas tem que morrer tem que ser mortas isso não é uma coisa ruim é mais ou menos como dizer para a gente viver uma vida cristã nova tem que morrer para o pecado tanto quanto nós formos capazes de morrer para o pecado dentro do sentido das nossas transgressões das nossas escolhas dos nossos caminhos e a gente tem que de fato quando a gente escolhe amar matar o eu que não ama quando a gente escolhe perdoar eu vou matar o eu que não perdoa quando eu escolho fazer o bem eu vou matar o eu que faz o mal claro que isso não acontece de uma forma absoluta e aí nós somos sem pecado e perfeitos e santos igual a Cristo nesse mundo mas isso ocorre de uma forma significativa de forma que éramos escravos de um monte de coisa que agora quem sabe em Cristo nós vencemos e somos melhores e aquele eu do passado morreu isso não é nada ruim essa necro-religião inclusive ela é muito boa a morte para o mal para o erro inclusive uma necro-apologética você conseguiu destruir uma heresia que de fato é uma heresia ok que ótimo que assim é óbvio que a heresia ela sempre é uma questão relativa a outra veja aqui por exemplo antes da gente dizer que a gente tem que destruir a heresia e isso é bom a gente tem que lembrar que existe um embate então por exemplo eu acho que se o antitrinitarianismo for varrido da face da terra isso é muito bom mas é óbvio que o antitrinitariano discorda então antes de qualquer coisa a gente tem que ter de fato a postura educada sincera profunda de avaliar os argumentos do lado contrário e os seus próprios argumentos dentro daquela apologética que é justamente aquilo que deve ser feito dar razão do porquê sou trinitariano por exemplo beleza a partir do momento que a gente possa estabelecer vamos pensar assim que a bíblia de fato prega o trinitarianismo e Deus é um e é três e é três e é um sem perder a sua pluralidade Deus é um sem perder a sua unicidade Deus é pai Deus é filho Deus é espírito santo a partir do momento que a gente possa definir que isso de fato é uma mensagem bíblica não tem problema nenhum a gente matar o antitrinitarianismo mas é óbvio que isso não significa matar os antitrinitarianos a não ser no ponto de que eles sejam convertidos não pelos raciocínios humanos mas pelas revelações bíblicas que conduzem a conclusão de que Deus é pai filho e espírito santo para dar um exemplo pontual então veja é fato que muitas vezes dentro por exemplo de uma necropedagogia avaliada do lado positivo você vai destruir a falta do conhecimento aquilo que não pode ser conhecido aquilo que não pode ser discutido e através da educação e do conhecimento você vai lá e mata essa situação e destrói essa situação então na grande verdade a gente tem que lembrar algumas coisas importantes de fato nós temos que produzir vida e vida com abundância e promover e trazer as pessoas para a vida sim inclusive porque a gente quer a vida eterna nossa e de todo mundo entretanto para isso muita coisa tem que morrer às vezes o eu tem que morrer o pecado tem que morrer a heresia tem que morrer a maldade tem que morrer um monte de coisa tem que morrer e promover esta morte não é nada negativo tá bom via apologética via ensinamento via religião entretanto talvez o maior desafio de todos em relação a esse assunto seja equilibrar as questões para promover a morte somente do que precisa morrer e nenhum ser humano precisa morrer não combater nenhuma pessoa em si mesma então por exemplo eu combato as ideias do Elias Soares e vou combater e acabou mas em nenhum momento desejo o mal ou a morte do Elias como pessoa desejo inclusive que se arrependa que viva que não ensine as heresias que ensina etc etc e etc porque é uma cultura de vida para a vida e para a vida eterna essas são as grandes questões que eu creio que nós devemos trabalhar e entender toda essa discussão que o Ivan de Oliveira traz para nós para a gente poder realmente avaliar a nossa postura particular para que nunca sejamos os promotores daquela religião que mata e que é para a morte dentro do sentido negativo desta história como um todo mas que a nossa religião seja de vida para produzir a vida dentro do contexto apologético e educacional tá bom? um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser tchau